Dentro do movimento de mulheres de Aracaju, eu conheci outras mulheres guerreiras que são do PSOL e outros partidos de esquerda, como a Marielle Franco, que começou a me desconstruir, porque eu tinha uma visão, por eu ser de Santa Rosa de Lima e a parte da minha família ligada, eu tinha um ojeriz à política. Eu dizia que Deus me livre, me filiar a um partido, porque eu dizia que todos políticos são iguais, nada vai mudar, todos são corruptos. Eu dizia que Deus me livre. Só que, quando eu entrei na UFES, conheci essa militância feminista, esse novo fazer político de mulheres corajosas, combativas, que não é entre a política e você se render, se cooptar por esse sistema político hegemônico que sempre foi dominado por homens, brancos, cis, empresários, que usam a política para favorecer os seus interesses, os seus negócios, e não para... Para aumentar a fortuna. E não para beneficiar a população, principalmente as pessoas que mais precisam. E para que você... E que lute. Eu acho que a minha... Uma das coisas que me motivou é lutar por justiça social. Lutar por justiça social perpassa por várias questões. Tem a ver com luta de classe, raça, sexo, de gênero. Todas essas pautas que nos diferenciam uma das outras, que nos colocam em situações de desigualdade, seja econômica, seja de ocupação de espaço de poder, que, infelizmente, até hoje, principalmente a política, é dominada por homens, porque, se a gente só tem um percentual de 15%, tudo que é posto na política é visto de uma visão masculina, porque é eles que determinam, eles que têm a maioria, que sempre teve. Eles, digo, homens que têm essa percepção de política, essa visão. É tanto que a minha atuação política, hoje, a minha atuação como parlamentar, eu denomino de mandata. Além de questionar a língua, porque a língua também reproduz poder, é uma forma de dizer que é diferenciado, que é uma atuação, uma prática política, mas com uma perspectiva e um fazer diferenciado dos mandatos hegemônicos que sempre estiveram aí. É uma forma também de a gente denunciar que a gente está chegando, ocupando esse espaço, mas não é só uma linda Brasil, tem todo um projeto, eu estava em uma live que ela usa muito de hackear o patriarcado, da gente poder entrar nesses espaços que foi sempre dominado e a gente ir desconstruindo, e a gente refazer um novo modelo de política, de sociedade, de visão, e somente assim. E está acontecendo. E está, aos pouquinhos, porque não é só eu, linda Brasil, são várias outras mulheres. E Maria de Franco, ela é o símbolo disso. Quando executaram Maria de Franco, não era ela a imagem, era esse projeto político, era uma mulher que era contra essas práticas políticas corajosas que denunciavam. Executaram ela pelo que ela fazia, pelo que ela ia fazer. Lá no Rio tem a questão da milícia, que aqui tem a questão do coronelismo ainda. Lá é a milícia que tem uma influência muito grande na política. E ela era uma ameaça a essa milícia. Ela batia de frente. Ela batia. Ela é corajosa, é aguerrida. Ela foi assassinada dia 14 de março de 2018. No dia 8 de março, ela estava lá falando, os homens querem interromper a fala dela. E ela disse, não serei interrompida, eu sou uma mulher eleita democraticamente. E isso incomodava aquelas pessoas. Então, quando projetaram a execução de Marielle, além de tirá-la dali que ela estava incomodando, era uma tentativa de tentar nos intimidar, nos silenciar, de que outras mulheres de uma certa voz tivessem medo e não se colocasse. Não era só Marielle, porque, além dela ser isso, é uma mulher negra, lésbica, bissexual, na verdade. Ela estava vivendo sendo um relacionamento lésbico empoderada, socióloga, que tinha uma consciência política, uma potência também. Uma potência que estava ameaçando. E nós, que hoje, a gente nos classifica, como eu me classifico, semente de Marielle, que eu fui candidata no mesmo ano que ela foi. Mas, em 2018, quando eu soube do assassinato dela, eu estava em uma reunião com o Mário Leone, que é delegado, que a gente fez uma parceria. Você viu, né? É, ele é delegado. Eu estava com ele, que a gente estava projetando a nossa pré-campanha para 2018. Eu fui para a estadual e ele federal, que era aquele projeto, não sei se você viu, amar e mudar as coisas, que a gente começou a fazer atividade. E, quando a gente estava ali, era a primeira reunião para a gente debater a nossa pré-campanha. a gente se olhou assim, sabe? Veio aquele medo, sabe? Como, de, meu Deus, a gente vai ocupar o risco que a gente tem. Mas, depois, veio essa coragem, essa força de, não, a gente não pode. Aí, surgiram, além da gente, de eu ter me colocado, outras mulheres, outras pessoas que se colocaram para levar esse legado.